Banco FCC, desafio então, vamos lá, comigo na tela. Fazendo os devidos ajustes na pontuação e entre maiúsculas e minúsculas, as frases acima se articulam com coerência em um único período, acrescentando-se imediatamente minoria. Essa é a ideia aqui. Bom, vamos lá então, vamos observar aqui o valor. Entretanto, o jornalismo dito de qualidade sempre foi objeto de uma minoria. Veja, a maioria das pessoas está de tal maneira consumida por seus dramas e divertimentos pessoais que sobra pouca atenção para o que é público. Veja, a maioria está consumida por seus dramas e divertimentos pessoais e com isso sobra pouca atenção para o que é público. Então, naturalmente, isso aqui é uma justificativa, é um esclarecimento de nós afirmarmos que o jornalismo dito de qualidade sempre foi objeto de uma minoria. Concorda comigo? Olha só. Rapaz, o jornalismo dito de qualidade sempre foi objeto de uma minoria. É mesmo, Teu? Mas por que você está falando que o jornalismo de qualidade sempre foi objeto de uma minoria? É porque a maioria das pessoas está de tal maneira consumida por seus dramas e divertimentos pessoais que sobra pouca atenção para o que é público. Por isso eu digo que o jornalismo está objeto de uma minoria. Tá legal? A maioria não quer. Eu justifiquei. Fazendo os devidos ajustes na pontuação entre maiúsculas e minúsculas, as frases acima se articulam com coerência em um único período, acrescentando-se imediatamente após minoria. Qual a conjunção? Conforme a conformidade. Por que separado? A gente viu que é interrogativa ou é o pelo qual. Fora. Contudo, é uma oposição, não é o caso. Porém, também é uma oposição. Cabendo uma vez que, né? Uma vez que é um conectivo que originalmente é causal, mas ele pode emprestar o seu valor como explicativo. Cabendo aqui que é a mesma coisa do pois, por que, sem problema nenhum. Fechando mais uma, grande abraço. Valeu! E aí E aí Obrigado.